A professora Elisandra Núzio Polly, de 38 anos, moradora do Jardim Imperador, era coordenadora pedagógica da Escola Estadual Padre Nelson. A notícia de sua morte causou comoção aos colegas de trabalho que não quiseram gravar entrevista. Elisandra Polly foi encontrada pela mãe por volta das 9 horas da manhã na sala da casa onde ela morava com o marido, Marcelo Polly. De acordo com a mãe da professora, o portão da residência estava danificado e os cômodos da casa revirados. O corpo de Elisandra apresentava claros sinais de violência. O cadarço da sandália que ela usava estava enrolado no pescoço e o corpo apresentava hematomas nos braços e nas costas. No início da tarde, Elisandra foi encaminhada ao IML de Araraquara, que vai determinar o horário da morte da vítima, o que deve ajudar a polícia nas investigações. A polícia civil que trabalha no caso já descartou a hipótese de suicídio. O caso agora está sendo tratado como um homicídio. Voltamos aos estúdios.